Lavadora de roupas Consul 12kg, 16 programas de lavagem branca. Se você está em busca de praticidade e eficiência na hora de lavar suas roupas, a lavadora de roupas Consul 12kg, 16 programas de lavagem branca, pode ser a escolha perfeita para você. Vamos conferir se este produto realmente cumpre o que promete. Funcionalidade e desempenho. A lavadora Consul se destaca por sua capacidade de 12 kgs, permitindo lavar grandes volumes de roupas de uma só vez, o que é ideal para famílias maiores ou para quem prefere fazer menos ciclos de lavagem. Com 16 programas de lavagem, ela oferece uma variedade de opções para diferentes tipos de tecidos e níveis de sujeira, garantindo que suas roupas sejam tratadas da melhor maneira possível. Uma característica marcante é a dosagem econômica que promete economizar até 70% de sabão. Isso não só é benéfico para o seu bolso, mas também para o meio ambiente. Além disso, o cesto em inox assegura durabilidade e resistência, enquanto a base de plástico contribui para a leveza do equipamento. Praticidade e economia. O exclusivo copo dosador e a régua de nível fácil são inovações que facilitam muito o uso diário da lavadora. Esses recursos garantem que você utilize a quantidade certa de água e sabão, evitando desperdícios e garantindo uma lavagem eficiente. O ótimo espaço interno também é um ponto positivo, permitindo a lavagem de peças maiores como edredons e cobertores. A Consul é uma marca reconhecida e confiável no mercado de eletrodomésticos, conhecida por seus produtos duráveis e de qualidade. A lavadora de roupas 12 Kilos não é exceção, combinando tecnologia avançada e praticidade para oferecer uma experiência de lavagem superior. Vale a pena? Com base nas suas características e na reputação da marca, a lavadora de roupas Consul 12 Kilos 16 programas de lavagem branca parece ser um investimento que vale a pena. Ela proporciona praticidade, eficiência e economia, além de ser um produto confiável e durável. Não perca a oportunidade de adquirir um produto que vai facilitar o seu dia a dia e garantir roupas limpas com muito mais economia e praticidade. Clique no link na descrição do vídeo e descubra mais sobre a lavadora de roupas Consul 12 Kilos e os 16 programas de lavagem branca. Transforme sua rotina de lavagem com a Consul. Música 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 Música